Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Sem parar, sem cessar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem parar, sem cessar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Sem parar, sem cessar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem parar, sem cessar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem tremer, sem cessar, sem vacilar Sem tremer, sem cessar, sem vacilar Nós precisamos de Cristo até o fim Sem parar, sem ser só, sem vascoar Sem tremer, sem chorar Sem parar, sem ser só, sem vascoar Sem tremer, sem chorar Sem tremer, sem ser só, sem vascoar